Eu me lembrei de uma coisa, lembra daquele caçador de sinos? O caçador de sinos em Kaelid? O caçador de sinos que a gente tinha ignorado? Pois é, ele mesmo. Eu acho que já passou da hora de eu dar uma surra nele, senão vou acabar esquecendo para sempre e não vou enfrentá-lo e vai ser realmente ridículo. Meu, isso honestamente faz eu pensar, quantas coisas eu vou esquecer de fazer nesse jogo? Porque eu sinto que eu vou fazer, esquecer de alguma coisa. Eu já derrotei ele, na verdade. Lembra que eu estava dizendo agora neste momento sobre esquecer coisas? Pois é. Mas enfim, eu poderia fazer umas coisas aqui que eu queria fazer ali por cima naquela direção. Mas neste exato momento, eu estou interessado em ir aqui pelo rio. Porque eu acho que isso vai me levar para um lugar interessante aqui. Oh, a propósito, antes que eu acabe me esquecendo, vamos utilizar esse arco de runa. Ei, fantástico. Ok, com esse arco de runa utilizado, vocês podem perceber que a gente está aqui. E se eu não me engano, eu posso simplesmente ir até aqui em cima. Mas tem algo me diz que eu me engano ao mesmo tempo e vai ter uma cachoeira na nossa frente. Que vai simplesmente interromper a gente. O que não é bom. De maneira alguma é algo bom, mas bora lá. Uma coisa que eu percebi aqui sobre esse vale. Aqui, aqui. Oh, eu tinha esquecido completamente disso. Bom, isso é comédia. Oh, isso não tem nem barra de vida, nem nada. Ok, tá bom. Então, vejamos. R2 vai ser uma boa estratégia aqui. Ou será que spamear R1 é a melhor coisa que você fazer? A melhor coisa que você fazer seria utilizar o voto dourado, sem dúvida alguma. Mas lá vamos nós. Ok. Definitivamente... Eu deveria também. Quer saber? Eu ia simplesmente sair defendendo e contra-atacando, mas tipo, isso não é a melhor coisa do mundo com essa arma. Vamos simplesmente ir. Esse chefe tem umas hitboxes tão esquisitas que... É... Sem dúvida alguma algo. Ok. Beleza. Determinação de novo. Por que eu utilizei determinação de novo, eu não tenho certeza. Mas vamos atacar. Isso aqui tá... Tá com cara de ser uma molezinha no momento. Ok. Oh, não. Eu ia... Eu ia usar determinação ali. Pensando que eu era esperto. Mas não era. Oh, não. Não, 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 não. Pera aí. Ser agarrado desse jeito vai significar morte. Não, não vai. Uau. Eu estou genuinamente surpreso. Porque não é assim que a coisa costuma ser. Ok, vamos lá. Se a gente... Um monte de R1s. Agora, determinação de novo. Agora, carregam a pancada. Rola. Manda mais R1s. Espera um pouquinho. Determinação. O que você vai fazer agora, palhaço? Deixa eu rolar. E é rolar pra trás ali. É uma boa ideia. Então, você já era. Meu, lembra de quando esse cara era um grande problema? Não. Porque esse cara só foi realmente um grande problema pra mim fora do Let's Play. Então, tudo bem. E você consegue feto com chifres. Que é um talismã que, se eu não me engano, não é muito útil. E sério? Só 18.522 runas? Isso parece extremamente... Tipo, qual é isso? Isso aqui é a DLC. Isso aqui é a DLC. E você consegue menos runas derrotando aquele bicho do que você consegue na zona dos dragões de Kayle. Tipo, isso parece um pouquinho desequilibrado. Definitivamente. Mas, quer saber? Tô nem aí. A propósito. Aquele talismã não é bom. Aquilo melhora todos os encastamentos de Crisol e etc. Mas, definitivamente, não vale a pena. Uma coisa que vocês podem perceber aqui é que esses homens mosca que existem Definitivamente são a mesma coisa que os bichos da DLC de Dark Souls 3. Com a diferença, é claro, de ter um modelo diferente. Mas, é, basicamente a mesma coisa. Me darão um chifre prateado. Muito bom. Nem tanto pra falar a verdade, mas ok. Deixa eu tentar me localizar aqui no mapa. Porque isso é importante. Ok, eu tô chegando lá. Eu tô definitivamente chegando no ponto que eu quero chegar. Mas, será que vai ser na elevação correta? Isso é o que tá me deixando meio que... Mas, ok. Tá na hora de bater no caranguejo. Determinação extremamente boa contra... Bom, isso foi uma su... Meu, eu tava utilizando isso aqui com uma mão só. E eu deixando aquela luta ali desnecessariamente difícil. Tô dizendo. Força nesse jogo. Meu quebrado. Meu que é o modo fácil. Qual é a dessa caverna? Essa caverna é uma caverna que não nos leva a lugar algum. E nos dá o talismã de tataruga de duas cabeças. Melhor decisão que eu fiz foi coletar isso. Porque agora a regeneração de energia vai ser tremenda. Aqui. Tipo... Simplesmente eu ia pra isso. É! Então... É... Oh! Eu esqueci. Você tem que estar em combate. Para a sua energia... Ahn... Ser perdida ali. Ok. Tinha esquecido completamente. Mas... Yeah, yeah, yeah. Tipo... Tem essa cachoeira. É ali em cima. Alto demais. O caminho que você deve tomar. O que me decepciona. Sem dúvida alguma. Meu, eu tô precisando de um mapa. O mapa seria a coisa mais fantástica aqui. Mas... Eu tenho que lembrar exatamente de qual teleporte eu quero pra chegar ali. Tipo que as catacumbas da Fenda da Neva absolutamente não é. Eu acho que aqui nas ruínas Morph é onde eu devo ir. Pera aí. Não. Fico aqui e então desço... Para a estrada Morph Soul. É aqui que eu quero estar? Oh, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais? Isso é intrigante? Ok. Ruínas Morph é... Lugar mais perto. Isso é intrigante? Porque eu vagamente me lembro... Não, não. O penhasco eu tô pensando. Uh, ok. Vamos. Vamos simplesmente retornar... Oh! Quer saber? Vamos para lá. O jogo deixou bem claro ali onde a gente deve ir. Então... Vamos em frente. Sem medo. Destremidamente. Eu tava pensando... Em seguir em frente lá pelo caminho que eu estava tomando no último episódio. Mas agora que eu tô pensando... Não tem nenhuma vantagem em fazer isso imediatamente agora. Então vamos simplesmente retornar aqui. É melhor. A gente vai conseguir se orientar. E eu vou poder derrotar aquele cara gigantão ali. Mas sabe o que é melhor do que derrotar aquele cara gigantão aqui? Derrotá-lo depois quando eu conseguir mais bênçãos de umbra-árvores. Ok. Para chegar em meu objetivo... Na real, eu vagamente me lembro de... Eu não me lembro. Eu simplesmente não me lembro. Eu tão não me lembro... Que eu vou descontar as minhas frustrações nesse cavaleiro. Ok. Tinha um cavaleiro aqui. Que eu queria dar uma surra. Oh! Ele simplesmente passou ali pelo lado. Ei... Não, não, não. Eu quero... Quero ver se vale a pena te derrotar ou não. Provavelmente não, mas... Ei! Oh! Qual é? Eu errei ele completamente. Oh! Vai ser isso aqui, na verdade. Oh! Peraí, sério? Oh! Eu não utilizei... Peraí. Não seja Tonho. Não seja Tonho. Simplesmente... Seja agressivo. E o resultado vai ser bom. E aí, eu posso ser atingindo uma... De vez em quando ali, mas... Nesse caso... Oh! E é isso! O que eu queria ter feito. Grande sucesso! Eu recupero um pouquinho de vida ali. Tremendo. Mas sabe o que é muito mais tremendo? Ir até aqui, porque a gente vai poder falar com NPCs. NPCs que tiveram o seu diálogo alterado aqui, essencialmente. Basicamente, todo mundo aqui teve... Uh! Peraí. Carta do Monge, que o melhor vença. Ok, ok. Eu vou poder falar com o Dane ali. Eu consegui um fragmento do... Um Brávora. Realmente legal. E Mikaela abandonou o coração dele aqui. Mas... É, basicamente, Mikaela estava controlando a mente de todo mundo aqui pra segui-lo. E eles estão reagindo de maneiras diferentes sobre estarem liberados aqui. Ahn... Em primeiro lugar, o nosso amigo aqui tá extremamente consumido por vingança no momento. E a Leda... Ahn... Isso... Não é a melhor tradução do mundo, eu diria. Se precisar de traduzir literalmente, tipo... Isso é o nome de um povo. Não... Um indivíduo. E tipo, tava até em minúsculo ali. O que... Só deixa isso mais... Claro... Que houve uma divergência ali, mas... Tudo bem. Ok... Como... Alcançar... Aqui? Eu vagamente me lembro que seguir por aqui... Ahn... Vamos simplesmente... Seguir nessa direção. Acredito que pode valer a pena, dependendo da situação. Eu sei que tem um mini dungeon inteiro ali que a gente pode seguir. Mas vamos deixar isso de lado no momento, enquanto a gente acaba com esse fantasma aqui. Fantasma que, honestamente, não me lembro se vale a pena derrotar ou não. Ok, ele simplesmente teleporta atrás de você. Nothing personal, kid. O alcance disso aqui é a fraqueza. Ok, beleza. Espera tudo carregar. Tipo, eu tô recuperando bem rápido a energia ali, mas... Não rápido o suficiente, é o que eu diria. Normalmente você não pode... Contra-atacar ali super bem. Mas... Derrubar o inimigo é razoavelmente fácil. Ok, ok. Só porque você não vai ser interrompido, não significa que você tem que jogar tudo fora de bobeira. Ok? Dá um rugido. O que isso significa? Que ele fica mais difícil de ser atordoado. Possivelmente. Mas eu não tenho certeza. Ok. O que eu ganho ao te derrotar? Coisa nenhuma... Oh, pedra de forja 8. Espera aí. Nove pedras de forja 8? Oh, meu Deus! O que eu não sabia que seria uma recompensa tão grande ali. Uau! Mas... Tá... Tá de boa. Eu acredito que tá de boa. Oh, falando em recompensa... Se eu seguir por aqui... Eu... Ok. Tá aí um lugar interessante. Mas que eu não vou me preocupar com ele exatamente nesse momento. Hum... E aqui... Aqui não é... O lugar que vai fazer a gente descer. Tipo, eu tenho umas ideias... E eu vagamente me lembro... De existir um chefe urso por aqui. Existe um chefe urso por aqui ou não? Hum... Tá uma boa pergunta. Falando em boas perguntas... Hum... Yeah! Dá pra aumentar até 6 aqui. Isso aqui é até 4. Que não vai fazer diferença. Meu, eu fico me perguntando... Será que eu vou... Utilizar... Hum... Cinzas espirituais em algum momento aqui nesse gameplay? Eu não tenho certeza. Eu acho que não vai ter um único momento que vai ser genuinamente vantajoso ali. É, ali embaixo tem um buraco e etc. Tipo, eu sei. Eu já passei por ali. Eu sei que ali não leva a gente pra onde eu quero ir. Mas eu sei que aquilo leva a gente pra onde eu quero ir. Você só tem que chegar por um caminho diferente. E eu sinceramente... Com toda a sinceridade desse mundo, não me lembro de onde eu devo ir. Tipo, yeah, eu posso ir no covil das sombras e etc. Mas eu sei que aquilo não leva a gente pra lá. Então eu só tô meio que... Ahn... Basicamente, eu vou simplesmente ver se eu encontro alguns penhascos específicos aqui. E ver o que acontece ali. Conforme eu vou pegando penhascos. Penhascos não. Tipo, especificamente... Dentro desses penhascos... Ahn... Os túmulos que podem ser utilizados. Ok. A gente vai ser invadido agora. Isto é um fato. Peraí. Mais 22. Ahn... Quer saber? Peraí. Eu melhorei isso aqui? Ainda... Não. Ahn... Eu tenho arcano suficiente aqui. Quer saber? Vamos... Vamos... Tentar ser pesados. E utilizar isso aqui. E vamos ver se vai dar certo as coisas aqui. Ahn... Utilizar a fortificação do fogo seria bom nessa situação específica. Mas tudo bem. E quem vai nos invadir é o Quillin. Tem um nome parecido com Quailag. E ele absolutamente pode acabar contigo se você não tiver cuidado. Mas, tipo... Ele é o cara do cabelinho tosco existente nesse jogo aqui. Ahn... Portanto... Se você perder contra ele... Você vai sentir muita vergonha... Ahn... Por ser derrotado pelo cara com cabelinho tosco. Tipo... Todo mundo sabe... Que... Ok, camarada. Tipo... Nem pra utilizar a sua cinza de guerra, nem nada. Mas, justamente... Eu esperava um pouquinho... Um pouquinho mais do Quillin. Tipo... Eu tive que genuinamente lutar um pouquinho mais contra ele, até onde eu me lembro. Ahn... Mas, aparentemente, não. Bom, tanto faz. Conseguimos mais dois fragmentos de um Bravory. E arco de runa também, o que é bem legal. E... Nada de graça. O que me surpreende um pouquinho. Bom, de graça, nada se consegue. Ahn... Pior piada do mundo. Pior piada do mundo. Todo mundo faz piadas desse... Bom, pelo menos eu espero que todo mundo faça piadas desse calibre quando joga Elden Ring. Já imaginou quão decepcionante seria jogar Elden Ring? Ahn... No YouTube, ou Twitch, ou sei lá o que. E não fazer essa piada. Preciso informar algo aqui. Ok. Deixa... Deixa eu ver... Se eu encontro... Ok. Perde de aquecimento. Tá vendo essa perde de aquecimento? Vamos usar perde de aquecimento neste cara aqui. E agora ele acordou. Porque ele estava doente, ou sei lá o que. E ele está procurando coisas agora. Ahn... Yeah. Isso é o tipo de coisa que você só realmente entenderia... Se você visse em lugares avulsos... Ahn... E guias na internet, etc. Porque tentar descobrir isso naturalmente... Yeah, você não conseguiria. Mas também acredito que nenhuma das coisas que esses bichos te dão aqui é realmente útil... Para ser perfeitamente honesto. Mas, bom... O importante é que aquilo é exatamente o que é. Considerando o estado atual da situação... Vamos para cá. Vamos para cá ver se eu consigo melhorar a minha arma. Ahn... Falando em melhorar a arma... Eu posso ou não ter feito alguns upgrades... Ahn... Entre um episódio e outro... Mas, francamente, eu... Não me lembro mais. Ok. Vamos sortar essa arma. Oh yeah. Mais um. Oh. Peraí. Não tem pedras nove. Ok. Isso absolutamente merece pedra de forja de dragão ancião. E agora essa arma está no máximo. E eu estou hype por isso. Ok. Ahn... Essa arma também... Eu sei que é uma que super vai valer a pena melhorar. Então vou... Já me antecipar aqui. Dar uma bela de uma melhorada nela. Mas não o máximo. Não o máximo. Mas chegando perto. Uau! Eu fui limitado pela quantidade de runas ali. Lestamente, isso... Me surpreende. Ahn... Bom. Eu acho que por aqui caindo... Não, mas não tem como isso aqui ser o caminho correto... De chegar até aqui, não é? Ah, eu simplesmente não me lembro. Quer saber? Eu acho que... É a partir de Umbra Alto Zoeste aqui. Quer saber? Quer saber? Vamos simplesmente ir. Vamos simplesmente ir pra cá. Vamos explorar esse castelo. Eu acho que isso não vai me levar para onde eu quero ir. Mas eu vou de qualquer jeito. Eu vou de qualquer jeito. Porque eu posso... Isso parece ser uma boa ideia. Oh, yeah! Maneira de você chegar aqui. Você cai aqui. Ah, então você cai aqui. Então você cai aqui. Então... Pimba! Castelo. E é isso! Aqui, definitivamente, foi algo que me surpreendeu... Quando eu descobri a maneira de você chegar aqui. Porque... Yeah! Mais uma coisa que eu tive que ver no... No YouTube. E não outra situação. Quer saber? Quer saber uma coisa extremamente importante? Essa não é a arma ideal para esse lugar. A gente tá simplesmente... Uuuu! 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 Muita calma nessa hora. Isso aqui absolutamente não é a arma ideal para esses tipos de inimigos. Quer saber? O que eu devo fazer aqui é simplesmente utilizar potes grandes. E é. Por que não simplesmente utilizar potes grandes? Para causar espetaculares explosões. E atacar inimigos individualmente aqui. Que é o forte dessa arma. Pois é! Por que eu não estive fazendo isso? Hum... Quer saber? Para dar uma variada aqui. Vamos testar isso aqui. Isso não tá o ideal aqui no momento. Mas vamos lá. Deixa eu simplesmente garantir... Um pouquinho de leveza aqui. Fantástico. E vamos fazer o teste disso aqui. Basicamente o forte dessa arma é... R2. Se aperta... Oh! Isso tem dano de fogo? Eu aprendi uma coisa hoje. Absoluta comédia que se desenvolve diante de nossos olhos. Ok. Kaboom! Kaboom! Deixa eu produzir mais isso aqui. Eu tô quase sem mariposas de fogo negro, mas acho que eu posso simplesmente dar uma farmada nelas depois. Kaboom! Quero saber... Deixa eu produzir potes de fogo comuns aqui. Tipo, eu tenho que deixar os potes de fogo gigantes para outra ocasião. Eu não tenho borboletas até... Sim, sim, eu tenho o suficiente. Eu só não tinha tantos potes assim porque eu já tinha bastante. Ok. Beleza. Tudo bem. Tá fantástico. Hora de acabar com esses camaradas aqui. Você simplesmente é R2 e você vai causar sangramento aqui contra os inimigos e vai ser ótimo. Nessa mente, tô surpreso que eu não causei sangramento contra esses inimigos. Peraí. Tem quanto de status aqui no momento? Isso causa... Peraí. Efeitos passivos nenhum. Como assim efeitos passivos nenhum? Mas, hein? O propósito inteiro dessa arma não é que causa sangramento? Tipo, eu tenho a quantidade necessária de arcana aqui, não é? Sim, eu tenho. Só realmente se eu fizer infusões específicas. Peraí, eu tô realmente confuso. E esse cara tá fazendo muito mais dano do que eu imaginava. Eu acho que isso faz mais diferença por causa da armadura que eu estou usando. Agora que eu tô pensando, mas... Eu estou um pouquinho intrigado e talvez achando que eu não estou fazendo as coisas aqui de uma maneira brilhante. Não sendo superentendido. Peraí, será que isso destrói? Não. Isso não destrói barris explosivos. Meu, nem tive problemas com os barris explosivos da primeira vez aqui. Isso me decepciona. Ok, vamos lá. Ataca. Peraí, sério? Aquilo foi o suficiente pra atordoar? Uou. Por essa eu não esperava. Ok, vem cá. Vem cá, eu vou te... Ok, se você vai simplesmente cair no chão... Eu não vou reclamar. Sério? Oh, a possibilidade disso aqui quebrar postura é... Completamente insana? Ok, livro de receitas de raísta superior. Não é à toa que isso aqui é uma arma que é considerada tão quebrada. E tipo, não é... Eu não imaginei que o dano de postura fosse um componente tão importante disso aqui ser tão quebrado, mas tudo bem. Hora de enfrentar um chefe aqui. E vamos ver se ele vai ser um problema ou não. Ei! Ok, Yoshi. Pode parar com isso. Deixa eu contra-atacar aqui. Ótimo. E de novo? Bom, isso aqui tem cara de algo que vai ser tranquilo. Ok, resistência. De novo. Oh, peraí, é o L2. O L2. Peraí. É... É... É R2. Eu posso estar um pouquinho confuso. Eu posso estar um pouquinho confuso. Só dizendo. Peraí. A resist... A resistência é diferente? Aqui, quando você usa... Peraí. Eu uso isso aqui. Então R2... Ok, isso causa sangramento. Se eu apertar isso duas vezes... Ok, quer saber? Eu não sei nem o que dizer sobre... Sobre aquilo realmente. Eu realmente não sei. Vamos utilizar isso aqui. E quer saber? Vamos utilizar isso. Eu não estava nem pensando completamente. E ok, vamos... Vamos se alunçar com carga média e ter mais resistência aqui. Bora... Simplesmente acabar com todo... Hum... Quero saber? Sabe o que vai ser a coisa mais inteligente se fazer aqui? Simplesmente... Cair aqui. E... Ah, você nem... Nem lava a pancada aqui. Você simplesmente... Passa por detrás... Dessa turma inteira que existe aqui. E pode pegar esse baú em paz. Que tem um mangual de serpente que... É uma arma que não é boa. Simplesmente não é uma arma boa. Se você acha que aquilo é uma arma boa, você estaria errado. Tipo, é meio legal. É interessante. É diferente. Mas não é exatamente algo que presta muito. Ok. Ok. Que tal eu não morrer aqui? Seria fantástico. Ok? Tento me atacar. Ok. Tem gente demais por aqui. Pelo menos atordoar o inimigo. Deixa todo mundo fora de combate. Ok? Realmente fantástico. Deixa eu fazer isso novamente. Ok? Acaba com ele. Acaba com ele. Hum... R1. Não era o que eu queria. Mas presta. R1. Então bebo. R1. Beleza. Ok. A gente consegue atacar. Ei, ei, ei. O que você está fazendo aqui aparecendo atrás de mim? Pensando que é esperto? Eu não sei. Bom, ele estava pensando que era esperto. Só isso. Da hora que o cara levou a pancada ali e não saiu do posto dele até agora. Ok. Tome essa. Então essa. E agora esse cara decidiu sair do seu posto. E eu acho que isso é todo mundo. Correto? Acredito que sim. Acho que ainda pode ter um cara ali que vai tentar me enfrentar. Bom, sim. Ainda tem um cara que está... Não, não tem. Não, não tem. Tem até um item ali no corpo dele. Bom, tanto... Tanto faz. Meu, sério. Só o Mangó de Serpente. Isso era a única coisa que realmente tinha ali. Essa mente. Isso acaba me decepcionando um pouco. Mas está de boa. Deixa eu fazer logo o segundo round contra aquele palhaço. Eu simplesmente estou sendo agressivo demais para variar. Só porque eu tenho uma estratégia que eu sei que é boa. Não significa que eu devo jogar tudo fora. Boa comédia. Ok. Não exatamente um atalho ao que aquilo foi. Mas está valendo. Ok. Determinação. E agora... Bonk. Ok. Vamos lá. Pimba. Pimba. Ok. Espera carregar um pouquinho. Manda ver. E agora manda aquele R2 caprichado. Seguido de um R2 caprichado. Ok. R2 caprichado. Não exatamente a melhor estratégia de se utilizar aqui. Meu, aquilo fez um monte de dano. Ok. Deixa eu usar a mesma estratégia que eu utilizo contra outros chefes. Meu, aquilo foi meio feio. Eu não enfrentaria nenhum chefe de Sekiro com sucesso fazendo aquilo. Mas está meio que de boa. Ok. Carrega. Ótimo. Ei, ele sangrou. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava para ele sangrar. Mas como vocês podem ter percebido, está funcionando. Ok. Oh, dá para contra-atacar com isso. Eu, sinceramente, estou surpreso. Beleza. E se você... for suficientemente inteligente, dá para você fazer... Espera aí. Ok. Contra-ataque seguido de R2 meio que acaba garantindo sucesso, não é verdade? Ok. Manda o R2 aqui enquanto ele acorda. Contra-ataca. Manda o R2 rápido. Meu, não preciso nem carregar o ataque. Isso é quebrado. Isso é tão absurdamente quebrado. Oh, minha nossa. Ok. Bom, lá se vai ele. E eu já tenho o suficiente para mais... Mais um nível ali. Acredito que níveis não são exatamente... Ok, você vai explodir. Oh. Ou talvez não. Agora você vai explodir? Sim. Ok, camarada. Tome essa. Então, essa. Então, essa. Beleza. Ninguém vai tentar me explodir? Ninguém vai tentar me... Espera aí. Pera aí. A gente faz sombria dois? Só uma? Isso parece um pouquinho desequilibrado. Claro que o jogo queria da gente ali, mas... Tudo bem. Eu posso ignorar isso completamente. Nossa, grande recompensa. No final, é uma... São oito pedras de Forja 7. Então, quer saber? Tudo isso aqui compensa muito. E o que nós aprendemos nesta lição de hoje? Nós aprendemos que eu estou cometendo erros terríveis. Espera aí. Será que tem algum segredo aqui? Algum segredinho extra? Ou absolutamente tem? Absolutamente tem. Olha só pra isso. Ok, a cachoeira. Eu acho que... É, ali é a cachoeira. Eu já estive do outro lado desse lugar. Sinceramente, não tenho certeza, mas tudo bem. Ok. O que a gente encontra aqui? O que a gente encontra no final deste caminhozinho? Eu não sei. Mas eu estou interessadíssimo. É... Outra escada. Escadas depois de escadas. Quem poderia imaginar algo assim? Um baú. E dentro dele... Talismão de pungir da flecha disparada. Ok, isso... Isso provavelmente não presta pra basicamente nada, não é verdade? É o que eu diria. Não, esse caminho é o caminho que você vai, vai, vai. Então, é fenda... Mas, então... Ok. E pra que chegar aqui... Peraí. Talvez dê pra eu simplesmente... Não, não é. Eu tenho que chegar a partir daqui de alguma maneira. E é, são voltas em cima de voltas em cima de voltas. Tipo, eu sei muito bem... Que a DLC é simplesmente voltas em cima de voltas e em cima de voltas. E ainda assim eu estou meio que... Estou meio que... Hum... Aqui. Ok, quer saber? Tanto faz. Deixa... Deixa a gente ir aqui pro fundo... Do forte das reprimendas. Eu acho que isso aqui vai ser bom pra gente. Se bem que... Não dá pra chamar o torrent aqui. Consequentemente, não dá pra pular de boa até ali. Eu tenho que... Eu tenho que... Tenho que dar uma volta. Peraí, só que... E se eu simplesmente pular daqui? Direto pra baixo. É alto demais? Ou não? Quero saber? Tanto faz. Tanto faz. Estrada Morph Soul é onde eu quero ir. É, um lugar com os pântanos e tudo... Seguindo na direção oposta. É ali que eu quero ir agora. Encontrar exatamente o caminho de chegar lá. Peraí. Oh! Eu só precisava de dois. Eu sofri desnecessariamente quanto aquele chefe. Ah... Vendo tudo como está. Mais um nível de vitalidade. Ok. Com aquele nível de vitalidade obtido. Ah... E eu vou descer ali. Me pergunto agora se... Ah... As virgens rapidadoras vão ainda aparecer. Sim, elas reaparecem. Intriga. Será que... Essa arma... Vai ser uma boa arma... Para dar uma surra... Em... Ok. Eu tinha esquecido que você era levado para o espaço sideral ali. Será que é uma arma... Que pode ser utilizada bem contra dragões? Porque eu acho que aquilo tem potencial de ser muito bom contra dragões. Ok. Mas tudo bem. De volta para o início do cemitério. Eu não fui por essa direção. Correto? Acredito que não ainda. Simplesmente cheguei... Por ali e não fui para cá. Ah... Para falar a verdade. Isso aqui é o caminho que você normalmente usa... Usa para chegar aqui. Não é simplesmente descendo e descendo. E é isso. Isso é simplesmente completamente normal e incomum. É o fim daquela fenda. Oh... Pera aí. Eu acho que eu sei para onde eu estou indo. Não, não sei. Vamos não ser burros aqui. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Por mais que você consiga observar aquela fenda ali embaixo. Isso aqui ser uma zona. E etc. Ah... Ah, não. Simplesmente... Completamente não me lembro como chegar lá. Eu acho que finalmente chegou o momento que eu estou começando a esquecer o mapa da DLC. Não imaginava que ia chegar tão cedo. Mas, novamente, só deixa as coisas mais intrigantes. Olá! E tem avulso ignorado. Ectoprocta tóxico. Qual raios é o uso daquilo exatamente? Eu não tenho certeza, mas... Tudo bem. Se tiver uma maneira de seguir por frente... Por aí em frente... Não tem. Não tem uma maneira de seguir ali por em frente. Então... Quer saber? Vamos enfrentar o DEM Folha Seca. Isso, evidentemente, é a melhor coisa a se fazer aqui. Vamos utilizar... Meu, agora... Bom... Vamos utilizar o gesto. Vamos utilizar o gesto que ele nos deu. É... Que o melhor vença. Então, nós somos transportados para um duelo contra ele. Vamos utilizar isso aqui... Isso aqui... Espera aí. E a gente manda a Vênus R2. Ok. Isso parece estar sendo bastante eficaz aqui. Ok. Ataco duas vezes. Aí eu bebo. Aí eu uso determinação. E ataco duas vezes. Ah, qual é? Essa é uma coisa que seria realmente legal aqui... Se eu conseguisse fazer... Os... Ou... Uau! O alcance. Ok. Ele não pode ser interrompido quando ele faz aquilo. Eu tinha completamente me esquecido disso. Ahn... E uma coisa que você deve aprender aqui... Quando você enfrenta o Dane Folha Seca... É que... Isso não é interrompido. Mas se você for para trás... Você tem grandes resultados. Ahn... É que ele nunca te deixa em paz. Oh, exceto ali. Ele... Absoluto... Oh, qual é? Sério? Não imaginei que ele fosse fazer aquele pivô, mas tudo bem. Ok. R2... Seguido de R2... E... Mais um ataque extra. Mais feio do que precisava ter sido. Mas o importante foi ter vencido no final... Em combate honrado. Em duelo. Ahn... E com isso... A gente vai ser recompensado com uma arma. Que é exatamente a arma que ele usa. Ok. Agora eu tenho dúvida. Ele tem uma segunda arma... Que você pode conseguir mais tarde... Quando você... Ahn... Tiver terminado a DLC e etc. Mas isso faz... Eu... Pensar. Tem como conseguir aquilo antes... De chegar do fim da DLC. Porque isso... É o que me deixa cheio de dúvidas. Se você conseguir, será ótimo. Porque eu quero utilizar aquela arma... A partir de... Desde cedo... Eventualmente... Ahn... Numa vez futura... Que eu for jogar Elden Ring. E... Quanto mais rápido você conseguir a arma que você quer... Melhor... E ah... Eu sei... Você pode utilizar os mods e etc. Para conseguir a arma que você quer mais. Eu quero... Tipo... Merecer... A arma. Não simplesmente... Dar para mim imediatamente. Mas tanto faz. Ahn... Tem um laguinho aqui. Esse laguinho tem... Algo legal aqui pra gente. Algo... Potencialmente importante. Eu não tenho certeza. Mas... Eu vagamente me lembro... Deste laguinho em particular... Ser um laguinho... Ahn... Que tem algo interessante nele. Pera aí. Ok. Eu me lembrei. E ter ido na direção do laguinho... Foi o que eu tinha precisado ali... Para ter... Chacoalhado a minha memória. Ahn... Ok. Eu sei que eu estou indo aqui pelos lados e etc. Oh não! Tem um urso gigante. Ok. Isso é algo interessante. Mas... Ahn... Esses ursos são a pior coisa do mundo. Ok. Vamos começar aqui. Resistência. E vamos ver se eu consigo sucesso... Contra esse urso. Não desse jeito. Ok. Oh! Não desse jeito. Ok. Oh! Isso foi feio, mas está valendo. Oh! Maravilha. Ter atordoado ele. Ahn... Vale a pena contra atacar aqui? Ou tem algo melhor? Eu não sei o que era o melhor ali. Ok. Tudo bem. Contra ataca. Oh! Pera aí. Droga! Quando faz isso eu tenho que pular. Não importa qual... Seja a minha intenção depois. Uh! Oh! Isso foi tremendo. Ok. Deixa eu carregar o ataque. E de novo. E é isso. Acho que vai acabar fazendo ele... Sangrar mais rápido. Rugido. Resistência. Uh! Oh! Bela contra atacada ali. Ahn... Ok. Tá bom. Ou não. Eu fui ousado demais. Eu fui ousado... E praticamente fui usado ali. Ok. Vamos... Vamos continuar com isso. Vamos continuar com isso. E mais um. Porque eu decidi fazer mais um. Ok. Bebe. Droga. Meu, isso rugido. Tem muito efeito. Droga. Mola. Tenho que parar de tentar rolar. Rolar aqui é um erro. Oh! Com eu! Pulei! E é... Acho que eu não vou vencer essa luta aqui não. Mas eu acabo de me lembrar que eu posso utilizar o torrent e simplesmente me mandar. Oh! Eu pensei que ele ia errar. Salto duplo. Pimba! Ok. Contra-ataca. Uh! Isso não foi o contra-ataque, mas está valendo. Oi! Ele me matou. Hum! Ok. Você não conseguiu... Hum... Ok. Deixa eu pensar aqui em qual vai ser a minha estratégia para derrotar o ursinho carinhoso ali. Sim! Ok. Deixa eu tentar com arma gigante novamente. Ok? Eu consigo rolar bem. Eu não vou utilizar arco de runa exatamente neste momento. Mas eu absolutamente vou utilizar a volta do dourado. Ok. Grandalhão. Oh! Vamos ver... Oh yeah! Isso está dando mais resultado imediatamente. E parece que eu estou recebendo mais dano. Mas acho que isso não tem a ver com nada. Ok? Espera aí. Eu pensei que eu tivesse defendido. Ah... Evidentemente não. Ops! E a... Oh não! Uou! Ok. Estou surpreso com essa. Eu estou muito surpreso com essa. E ele causa sangramento também. Ok. E lembra que eu tinha dito sobre... Esse tipo de inimigo ser um problema. Os ursos. Eles continuam sendo. E eu acho que eu não vou ter a oportunidade de ficar atacando ele de... Longe com terremoto. Nem nada. Ok. Bora lá. Voto dourado. Elixir magnífico. Mais uma tentativa. A impressão minha é mais fácil atingir ele com a arma que eu estava usando. Porque... Essa é a impressão que é passada aqui no momento. Oh! Isso foi feio. Mas nem tanto assim! Ok. Oh! Agora está ficando mais bonito. Ok. Vamos ousar. Bela ousada. Ok. Um segundo urso apareceu para o combate. Nem um pouquinho justo. Mas tudo bem. Ok. Oh! Ok. Fogo amigo. Fogo amigo. Oh, droga. Estava longe demais. Oh! E ele ataca de novo. Ok. Hora do torrent. Eu disse hora do torrent! Eu apertei o botão. Bebe, bebe, bebe. E agora ataca. Oh, qual é? Eu pensei que aquilo fosse me errar. Ahn... Ahn... Pimba! Ok. Não foi tão bom assim. Ali eu tenho que atacar duas vezes. Ok. Beleza. Calma aí, Wolverine no urso. Calma aí. Uou! Aquilo foi muito mais fancados. Aquilo não dá para defender. Ótimo! Isso é o que eu quero ver. Seja mais agressivo. Ok. Eu sou elevado ao espaço, mas... Ok. Agora é o fim. Oh! Como eu disse, agora era o fim. Uuf! Uau! Isso fez eu soar. Isso fez eu soar com certeza. E valeu completamente a pena. Olha a quantidade de runas que eu consegui ali. Uau! Com isso, mais vitalidade. E muito mais extra ali também. Eu deveria aumentar a quantidade de... Ah, quer saber? Tanto faz. Mais vitalidade. E com isso, está na hora de a gente seguir por aqui. Yeah! É por ali mesmo o caminho que eu quero ir. Basicamente, o que eu pensei que tivesse realmente naquele laguinho eram os hipopótamos que são novos inimigos. Aqui nessa DLC. E os hipopótamos, que são novos inimigos, aqui na DLC. Eles te dão... Oh! Pera aí. Oh! Pé de rave com quatro dedos. Legal. Eles te dão... Fragmentos de umbrá árvore quando você os derrota. O que é super bom. Sendo o valor do... Oh! Mais um fragmento. Excelente. E aqui... E aqui... Ronald ainda sobra. Girassol sombrio. E aqui a gente encontra... Alguns perfumistas. Vamos... Ver se eu consigo acabar com eles de longe aqui. Seria fantástico. Ok! Eu acho que a resposta já foi feita. O que esse cara estava fazendo? Simplesmente jogando perfume ali sem muita ação. Acho que ele estava simplesmente fazendo o que todo mundo costuma fazer em Elden Ring. Era melhorando a força e etc. Mas olha, geralmente, quando isso acontece, são altíssimas as chances de você acabar morrendo instantaneamente se você não tiver cuidado. E aqueles perfumistas eram a prova viva disso acontecer. Eles estavam tentando. Eles estavam tentando bastante, mas o resultado não foi mais bonito do mundo. Ok! E aí você? Ok? Valeu pelas coisas. Super legal. Não há dúvida alguma sobre isso. Mas a gente está seguindo aqui para conseguir coisas muito, muito legais. Tem um específico talismã que eu estava procurando que acredito que vale a pena como uma prioridade. É, eu poderia acabar com os pássaros ali, etc. Mas, tipo, eu já tenho runas suficientes. Não, não tenho. O que eu estou falando? Eu não sei. Mas nós chegamos na base de Raul. E aqui é onde eu queria estar. Vamos investigar essa parte inteira aqui do mapa. Eu poderia, sem dúvida alguma, pegar um mapa primeiro, etc. Mas ali é onde uma outra arma que eu gostaria muito de utilizar se encontra. Então, bora lá. Vamos primeiro acabar com essa turma aqui. Tem um monte desses caras aqui nesse lugar. Simplesmente uma grande quantidade deles. O suficiente para farmar, se você assim desejar. Mas não sei porque você iria desejar. Mas aí, eu posso oferecer os meus conselhos. Eu posso falar o que tem disponível. Mas quem decide as suas decisões é você, sem dúvida alguma. Não era para ter um baú por aqui? Geralmente tem baús perto de... É... Como é que eu não tinha visto esse baú? Eu não sei. Mas... Um talismã do escudo pelo lado. É aqui que você obtém isso. Ok. Bom, isso é uma parte importante de uma certa estratégia que pessoas gostam de utilizar nesse jogo. Vamos simplesmente dizer isso. Enfim, está na hora de dar uma surra na turma aqui. Meu, qual é, cara? O alcance desse bafo ali é bem fraco. Tipo... Eu acho que ele estava tentando fazer uma imitação de Metal Slug. Quando você acaba virando um zumbi naquela fase. Mas os resultados foram bem menos impressionantes do que deveriam ser meu. Agora eu só estou pensando em tipo... O quão incrível seria... Se houvesse o ataque de quando você vira zumbi em Metal Slug aqui em Elden Ring. Isso seria incrível. Pena que acabou o desenvolvimento aqui. Não vai ter nada parecido. Mas... Sempre tem o próximo. Sempre tem o próximo jogo. Então... Então... Novamente... Minha Zaki pode pegar todas as minhas ideias. Eu não vou reclamar nem um pouquinho. O que tem aqui, afinal? Nada super útil. Pera aí um momento. Aumento o poder do ataque físico uma vez. Quando ocorre perda de sangue nas proximidades. Aumento o poder de ataque ainda mais. Isso é quebrado. Isso é... Extremamente bom. Se você estiver utilizando o build de sangramento. Só... Só dizendo. Porque isso é importante de se lembrar. Meio que me lembrava daquela caverna. Se a entrada de algo importante ali. Mas... Pelo jeito... Eu não podia estar mais enganado. Ok. Deixa eu... Se a gente passar por aqui. Eu vagamente me lembro... De cintilações existirem por aqui. Mas talvez não. Ei, tem mais uma turma desses caras por aqui. Bom, eu vou simplesmente correr por aqui. Pegar os itens. E cair fora. Ai. Valeu pelas amarilhas sanguíneas a propósito. Muito bom. Sem dúvida alguma. Mas também isso faz eu pensar uma coisa. É meio razoavelmente equilibrado. Em termos de... Jogador versus jogo. Os itens que você consegue para criar itens. O fato de serem razoavelmente limitados e etc. Mas em termos de pessoas que fazem pvp. O que não é parte da minha preocupação. Mas eu vou mencionar mesmo assim. Porque faz parte do design do jogo. Em termos dos jogadores de pvp. Se acabarem alguns itens únicos. Simplesmente acaba e fim da história. O que acaba sendo realmente decepcionante. Porque... Peraí. Se eu continuar seguindo por aqui eu... Acabo ficando confuso para falar a verdade. Eu não me lembro do que tem por ali. Peraí. Qual é desse... Oh. É só um bode. Yeah. Essa DLC adicionou maneiras de farmar alguns itens. Mas não todos e não o suficiente. Eu acho que eu fiz um erro. Oh yeah. Fiz um erro. Mas poderia ter sido pior. Alcoó. É sério? Ei. Beleza. Pedra de Forja Sombria 7. Realmente bom. Eu percebi que tem muitos desses semi-humanos aqui perto dessas forjas. Isso provavelmente significa alguma coisa. Mas o mais importante é que... Peraí. O mais importante é dar uma volta aqui. Porque eu estou escutando mais uns caras velhos. Yeah. Yeah. Eu estou te ouvindo. Oh. Olha você ali. Pensando que é esperto. Ok. Vai para onde? Para o chão? Perfeito. Desde que eu consiga saltar fora. Bom. Isso foi quase idiota pra caramba. Mas eu tenho... Uh. Pedra de Forja Sombria 9. Oh. Isso é grande. Isso é grande. Mas não vou me preocupar muito com isso aqui no momento. Ok. Forja em Ruínas de Taillou. Aqui tem um item que eu estava procurando essa DLC inteira. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu preciso de um monte de fé. Ok. Vamos lá. Não sei se isso aqui vai se tornar a minha arma principal por muito tempo. Mas eu vou tentar. Eu me lembro especificamente dessa Forja Ancestral aqui. Ser uma das mais complicadas de você fazer. Em termos de simplesmente ser grande. E é meio fácil você acabar se perdendo. Acaba deixando todas as outras parecerem pequenas. Se bem que pra falar a verdade. Eu não sei se eu estou dizendo isso porque eu realmente acho isso. Ou porque eu acabei morrendo diversas vezes. No passado. Porque... Bom. São sempre as possibilidades. A propósito. Eu tenho que me lembrar de tipo. Ficar catando as pedras de Forja aqui. Sair esquecendo das coisas. Não. É a melhor coisa do mundo. A propósito. Vendo essa fenda aqui. Vendo esse buraco. Só faz eu me lembrar da... Duma das primeiras lutas contra o Malus. Bom. Não é uma das primeiras. Uma das primeiras lutas é tipo... Tutorial. O jogo inteiro é um tutorial. Mas enfim. A luta contra Malus. Onde tem um buraco no meio. E os seus personagens podem cair. E acaba causando situações hilárias. E você provavelmente perder a luta. Quem jogou sabe. Quem não jogou não sabe. A não ser que tenha visto algum let's play na internet. O que é provável. E bem plausível. Enfim. Tanto faz. Vamos parar de falar em jogos irrelevantes. E vamos saltar pra cá. E esses saltos aqui. Eu me lembro de ter hesitado muito com eles. Que é tipo... Parece exatamente o tipo de lugar no qual você vai acabar caindo. De maneiras idiotas. Mas... Felizmente não foi o caso aqui. Mas... Grande martelo foja escrito. Isso aqui é o que eu queria. O negócio aqui do grande martelo foja escrito... É... Dá pra usar. É que... Se você segurar R2... Bonk. Isso aqui simplesmente serve como Mjolnir. E... Eu... Tô animado... Para testar aquilo. Vai demorar um tempo... Pra eu conseguir as pedras de forja suficientes. Eu acredito. Mas... Oh, peraí. Não entendi. Não. Vai demorar um tempo... Pra eu conseguir as pedras de forja necessárias. Mas... Eu sei que aquele martelo é bom. Eu sei que aquele martelo era bugado também. Inclusive. Ah... Deixa eu ver. Cair aqui primeiro... Ou cair aqui primeiro? Aqui primeiro. Definitivamente. Eu fiz... Isso ao contrário da primeira vez que eu joguei isso aqui. Foi um erro. Ok. Isso aqui é potencialmente... Uma das lutas... Sério. Qual é sistema... De Lock-On? Potencialmente uma das piores lutas do jogo inteiro. Devido ao que vocês estão observando aqui. Ok. Os resultados estão funcionando, mas... Ok. O que acontece se eu tentar te atacar de longe com isso aqui? O dano recebido é muito pequeno e... Não, o dano recebido é grande. O dano recebido é muito grande e quem recebe sou eu. Tá doido. Isso tá... Parecendo os ataques do Dane, só que... Mais insanos de algum modo. Ok. Esses caras são perigosos. Esses caras são mais perigosos de longe do que de perto. Absoluta insanidade. Mas tá... Tá bom. Ok. Deixa eu... Uh! Uh! Peraí, você caiu. Isso é bom. Ok. Eu consigo lidar com um deles. Eu absolutamente... Oh! Eu... Absolutamente consigo lidar com somente um deles. Ok. Só... Só repete isso aqui. Um pouquinho. Ótimo. Uh! Meu, isso foi feio. Isso foi feio pra caramba. E eu dizendo... Pensando... Hum... A melhor coisa que eu poderia fazer aqui é simplesmente acabar com todo mundo aqui. Aí depois pegar as pedras de forja, itens, etc. Não. Não, 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 não. Muito longe disso. Eiii! Tá aí mais uma pedra de forja de dragão-oceão perfeita. Uh... Ok. Hora de saltar. Tão desconfortável. Mas... Tanto faz. É. Tô dizendo que é desconfortável, sem dúvida alguma. Mas eu tô... Tô começando a me acostumar aos poucos. E é isso que... Diferencia você jogar mal ou de jogar bem. Ok? Peraí de forja 8. Muito bom. Então... Pena que, tipo... Os martelos forja escritos não são armas de pedras sombrias. Para você... Ei, aqui nós temos a revelação que... Uh... Essas gosmas são cachorros de estimação aqui dos golems. Uh... Que definitivamente é algo. Ok. Pempa. Ok, quer saber? Porque esses golems são diferentes dos outros. Ele... Isso é uma arma que você consegue, para falar a verdade. Tinha me esquecido completamente, mas é verdade. Isso é uma arma que você consegue obter. Ok. Vai fazer o quê? Yeah. Cada... Você pode, tipo, não pensar nesses golems como... Inimigos super diferentes, mas eles são. Uh... Sério? A decepção é grande. Mas, pelo menos, eu posso simplesmente sair em frente correndo. E é isso que importa. Peraí, o que é que eu consigo no fim desse dungeon inteiro? Agora que eu estou pensando. Porque eu, sinceramente, não me lembro. Mas, quer saber? Tanto faz. Isso vai fazer pouca diferença. O que vai fazer diferença... Vai ser eu recuperar... Todas as minhas runas... E utilizar... Isso para melhorar as minhas armas. E, talvez, utilizar o meu martelo for descrito para grande sucesso. Assim como... É claro. Naturalmente. O pedaço de frango gigante... Que a gente conseguiu também. Eu já saltei para o outro lado ali. Certamente. Não é verdade? Ou eu estou sendo tapado? Meu, agora eu estou um pouquinho confuso. Peraí. Eu fui nessa direção. Eu fui para cá. Onde é que eu estou? Quem eu sou? De repente... Eu já não sei mais de nada. Ok. Foi para aqui que eu morri. Lembre-se deste simples fato. Tá aqui com isso. Rola para cá. Salta. Ataca. Ataque crítico. Faz a mesma coisa. Ok. Isso não foi... Redondinho como eu queria. Ok. Isso... Você tem que... Colocar uns ângulos ali. São muito mais cabeludos do que possam parecer. Acho que isso é a melhor maneira de escrever isso. Ok. Quer saber? Eu ia deixar vocês em paz. Mas vocês estão me enchendo. E quer saber? Estão com o cara de estarem se multiplicando também. E eu não estou gostando... Ok. É porque vocês estão se multiplicando. Ok. Ok. Deixa eu acabar contigo. Antes que você acabe comigo. Eu digo... Praticamente perdendo aqui. Meu, a gente está atacando do mesmo jeito. Engraçado. Sem dúvida alguma. Ruim para mim. Sem dúvida... Ah, qual é? Eu apertei o botão. Ok. Deixa... Deixa eu ficar aqui com calma. Seja inteligente. Se não... Eu vou acabar morrendo de novo ali. E vai ser... Feio. Ok. Tipo, isso aqui... Isso foi feio. Tudo isso foi feio. Oh, e agora está usando os punhos. Isso não é bom. Ótimo. Isto é bom, no entanto. Muito bom. Ahn... Yep. Ótimo. Qual é esse? Feio. Extremamente feio. Uma feiura inacreditável neste gameplay, mas... Importante são os resultados. Ok. Escudo Forja Escrito. Basicamente, ele é um escudo do Capitão América que você pode utilizar. E aparentemente é super bom. Se você quiser utilizar. Muito mais eficaz do que você possa pensar. Então eu fico meio que... Sobre aquilo ali. Se... Não, mas não é uma arma de força. Acho que isso é a grande diferença aqui. Ok. Tem algo aqui. Somente algumas gosmas. Tudo bem. Podem fazer a festa aí, gosmas. Eu não vou me incomodar. É, lembra quando eu tinha dito que... Isso aqui era realmente longo? Pois é. Com certeza... Isso aqui continua sendo realmente longo. Ok. Aqui em cima a gente vai lutar novamente... Com... Oh... Oh, não. Isso não é o que eu quero. Ok. Acabo contigo primeiro. Enquanto ele está se levantando ali. Ok. Isso é tremendo. Especialmente... Quando o cara me erra. E eu acho que isso aqui é... Quase uma vitória garantida. Oh! Agora eu apertei... Círculo na hora correta. Ok. Tome. Tome essa. E tchau. Ok. Poderia ter sido muito pior... Do que acabou sendo. E a minha recompensa... Oh! Punho de golem. Está aí mais uma coisa que pode ser uma arma interessante para mim. Não, não é. Eu sei que... Ah... O... Punho de estrela... É tipo... Objetivamente melhor. O que é meio decepcionante. Sei lá. Eu acho que... Os punhos de golem deveriam fazer muito mais danos... Quando... Infundidos... Corretamente. Mas... Infelizmente... Esse não é o caso. Ok. Ok. Agora... Com isso aqui sendo feito desse jeito... Eu... Meio que estou interessado... Ok. Hã! Oh! Eu... Eu já fui ali para baixo. Eu sinceramente não tenho certeza. Ah... Já fui para o outro lado. Ok. Ok. Acho que tudo aqui... E ali era onde estava o martelo fora de escrita? Ok. Ok. Estava um pouquinho confuso... Mas a confusão se foi. Acho que agora... Eu posso saltar para cá. Que antes estava completamente inacessível. E a gente pode concluir este dungeon. Qual vai ser a grande recompensa aqui no final? Que eu já estou me esquecendo. Oh! Tendo o ferreiro e pede de forja no céu. Ok. Isso não é exatamente a melhor coisa do mundo. Mas tudo bem. Está na hora de voltar para cá. E está na hora de eu melhorar armas novamente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser... Melhorar a coxinha. Vamos elevá-la até o máximo. E vamos ver os resultados que vão acontecer. E o quão bons eles serão. Ok. O problema é que a maioria do escalonamento ali é com o arcano. E o meu arcano vai ser baixo invariavelmente. Mas... Espera aí. Dá para elevar. Ok. Quase até o máximo. Bom. Muito bom. Enquanto isso... Deixa eu ver isso aqui. É. Vamos... Aumentar. 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 Ok. O máximo que dê aqui no momento... Pera aí. Sério? Eu preciso de pedras de forja 2? Ah. Tá bom. Pera aí. Cinza de guerra. Deixa eu... Deixa eu ver isso aqui. Oh. Não fiz infusão de força com isso aqui. Eu realmente deveria. Pera aí. Se eu fizer... Hum. Isso aqui simplesmente não está causando sangramento. Ahn... Deixa eu ver. Resistência. Vamos simplesmente continuar com resistência. Tem alguma outra coisa que vale a pena? Acredito que não. Resistência. Remover da clava de pedra pesada e aplicar braço de... Não. Quer saber? Deixa eu simplesmente colocar passo ágil aqui. Ok. Causa acúmulo de hemorragia, mas diminui bastante o dano. Se eu utilizar como pesado... Quer saber? Parece uma boa ideia no momento. Ok. E agora eu posso sempre... Sempre utilizar isso aqui. Desfazer aprimoramento. Não. Isso não foi o resultado que eu queria. Hum. Quer saber? Deixa eu simplesmente utilizar determinação, então. Com pesado. Acho que se eu aumentar os níveis ocultos vai eventualmente ser bom. Eu... Eu não sei. Eu não sei... Qual infusão eu deveria utilizar aqui. Se eu estiver utilizando força. Eu vou deixar no pesado como padrão. Mas tá de boa. Falando em cinzas de guerra... Ahn... Você. Qual é a sua cinza de guerra aqui no momento? Esmagador. E é... Isso... Quer saber? Deixa eu fazer o teste. Eu tinha completamente ignorado a situação de cinza de guerra. Mas não vou fazer isso. O que eu vou fazer, no entanto... É comprar mais pedras 2 antes que eu me esqueça. Vamos lá. Comprar. Umas 10 vão ser suficientes. É. Tá. Mais 3 aí. Beleza. Peraí. Eu tenho... Oh. Isso aqui é resistência aplicada. Peraí. Sério? Ah, sim. Isso aqui como padrão definitivamente serve. Ok. Basicamente, uma coisa que eu tenho a explicar aqui sobre esse matelo é que costumava acontecer de que se você fizesse uma infusão mágica ou coisa parecida, o dano era insano. Mas era um bug, isso foi corrigido. Mas essa arma continua sendo realmente excelente, então tá de boa. Vou levar isso aqui até o máximo possível no momento. Ok. Preciso de mais espécie de forja 5. Acredito que eu vou conseguir o suficiente relativamente logo. Ok. Agora, o que que eu vou colocar aqui? Ah, eu posso simplesmente aplicar voto dourado se eu quiser. Até a rodada não presta. O invocador da tempestade. Vamos tentar isso aqui. E é claro, vamos utilizar pesado. E nós temos uma arma boa aqui. Ainda não completamente utilizável como eu gostaria, mas... Ei. Tem frango frito.